Deus com a espada de fogo Deus com a espada de fogo Vem pelejar, nós somos o povo de Deus Vem pra peleja, vem, nós vamos vencer Quando a glória vai subindo, o inimigo tem que descer Quando a oração subir, o inimigo tem que cair Sinto uma presença santa Vem aqui neste lugar A presença do Deus vivo Vem vencendo o inimigo E a vitória vem nos dar Nesta peleja, o inimigo já perdeu Não há outro Deus maior Que o nosso Deus Vem pelejar, nós somos o povo de Deus Vem pra peleja, vem, nós vamos vencer Quando a glória vai subindo, o inimigo tem que descer Quando a oração subir, o inimigo tem que cair Vem pelejar, nós somos o povo de Deus Vem pra peleja, vem, nós vamos vencer Quando a glória vai subindo, o inimigo tem que descer Quando a oração subir, o inimigo tem que cair Quando a oração subir, o inimigo tem que cair Deus com a espada de fogo Ele está a guerrear Quebra o arco e corta a lança E os laços do inimigo Ele também vai cortar E os laços do inimigo